Sou criança, tenho sonhos, não me iluda, não me explore, não me trate assim. Pare e pense quantas dores você deve provocar, Num coração inocente, que tem tanto pra sonhar. Quem humilha uma criança, está causando muita dor, Acabando a esperança, provocando desamor. Criança é tão indefesa, não tem forças pra lutar, Não destrua essa pureza, faça rir e não chorar. Sou criança, tenho sonhos, não me iluda, não me explore, não me trate assim. Sou criança, tenho sonhos, eu preciso crescer com amor, pra viver feliz. Para e pense quantas dores você deve provocar, Num coração inocente, que tem tanto pra sonhar. Quem humilha uma criança, está causando muita dor, Acabando a esperança.